Vira pra mim! Vira pra mim! Oi, meninas! Tanto bom, gente? Tá começando agora esse programa que, gente, quebrou a internet. Tanta coisa aconteceu aqui, gente, nesse tempo de confinamento que eu tava, né? Com pessoas insuportáveis. E, gente, hoje eu vou homenagear uma delas porque, não sei, mudou muito minha vida. E eu acho que esse tempo foi muito de aprendizado aqui no Rock in Rio, junto com o Multishow também, Tantopom, gente, porque a gente aprendeu a lidar com pessoas diferentes. Umas têm caras de especiais, mas não quero comentar quem. Então, gente, agora eu vou comentar... Agora eu vou cantar pra vocês, meninas, porque eu quero que ela sinta-se honrada. Se você pudesse ser blogueira Até onde vai o seu stories? O que você paria? Ou pagaria, peitinho? Se eu soubesse quem é você Até marcaria o seu arroba Até faria vezes, mil vezes Só inventei essa palavra Ai, foi muito rápido Porra, no refrão você errou Ai, que raiva, porra Se pudesse escolher Entre Ana Clara e Julie Pra sair daqui Ana Clara Brincadeira, gente! Vai começar agora, gente, difícil de focar com esse tema de confinamento aqui, gente. Vou chamar, óbvio que eu não poderia começar a live Sem os meus consultores, Edu e Fih! Quanto tempo! Ai, que saudade! Ai, que delícia aqui, gente! Fale sentar! Como é que vocês estão se sentindo, gente, aqui hoje no programa? Então, faz tempo que a gente não participa do programa Tava com saudade! É, né? Faz muito tempo, acho que desde quando a Erika Bronze veio aqui, a gente não veio. É, faz tempo, né? Na época que o Bronze tava em alta. Camila Roçado… O Bronze tava em alta. O Bronze Neon… A Era do Bronze, né? A Era do Bronze tava em alta, né, gente? Tá em alta. Como é que você tá aqui, tá a Erika, hein? Ai, eu tô com saudade dela. Vamos ligar pra ela depois. Vamos ligar pra ela, pedir um orçamento, né, amiga? Sim, sim. Vamos pedir o orçamento da Erika, gente. Acho importante. Muito importante. Agora, eu vou colocar meu sinal de novo, gente. Porque eu vou chamar agora, Dai e Fofoquinha! Aplausos. Vem, Dai. Nossa, quanto tempo a gente não se viu direito, né? Não tivemos muita afinidade já. Fofoquinha é diferente, né? Sai. Nossa, gente, não acredito que você colocou trionda no cabelo. Gente, ontem eu coloquei trionda no cabelo. Fofoquinha foi e fez hoje, né? Não fez ontem. Fiz, sim. Eu tava linda. Ontem foi meu… Não é trionda. Aquilo é o quê? Babyliss. Não, eu fiz trionda, tá? Fiz trionda, sim. Vai lá sentar. Que hoje você tá no meu programa e quem vai te entrevistar sou eu, fofoquinha! Ai, invejosa, que ela não tem programa. Você viu que a Dai tá de bombeiro, ó. Tá de quê? De bombeiro, ó. Ela veio apagar os fogos. Ela veio apagar os fogos. Dai, hoje a gente vai ter que comentar uma coisa muito polêmica. Porque sua participação nas lives foram zero, né? Você não falou muitas coisas. Você ficou lá se achando, né, também a entrevistadora. Porque tava só falando com artistas. Mas não mostrou a que veio. Por quê? Você acha que isso aconteceu com você? É uma coisa se falar com o diretor, né, assim. É. Eu acho que você que tá com o casinho com ele aí, pode... Que casinho o quê? Gente, vocês estão pensando que eu sou o quê, gente? Que fica com todo mundo, que me aparece? Foi um bafafá. Inclusive, eu acho que tá funcionando, tá? Era um boato que rolava nos bastidores, que a blogueirinha tava envolvida com o diretor. Vamos chamar agora, meninas, o tema desse programa. Não poderia ser outra pessoa, tá, gente? Pode entrar, Ana Clara! Ai, Aninha! Ai, que falsa! Prazer, miga! Ai, gente, muito bom estar aqui nesse dia. Ontem você queria muito, né, participar. Queria muito, por isso que fizeram esse dia de todo mundo junto. Mas pra você... Ó, o programa hoje é totalmente seu. Eu amei a música. Gostou? Pode sentar. Eu achei que esse banco é uma delícia. Sim. Eu achei que essa paródia foi... Você que escreveu, né? Não é paródia, eu não faço paródia. Pode entrar também agora, Patife e Teddy! Onde vai estar sentando? Os únicos jovens, já lá. Que brincadeira. Beija! Beija! Ih, tá bem ignorando? Beija! Tá falando com quem no celular? Sai, Patife! Que saco! Irmão do Teddy? Não cabe todo mundo aqui, gente. Cabe sim, cabe sim. Vamos premer. Então tira a Foquinha daí. Eu não vou sair daqui. Gente, calma. Vamos começar agora o programa, então. Agora que tá todo mundo aqui, gente. Não, tá todo mundo aqui. Tá faltando uma amiga. Não precisa entrar mais ninguém, não. Faltou a Cindy. Tá faltando o blog. Tá faltando a Julie. Julie! 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 Eu me senti amada agora. Vai sentar. Não tem lugar pra você. Bom, não tem lugar pra mim. Não, do meu lado não. Pelo amor de Deus. Deveria... Os meninos... Sentam vocês dois no chão. Julie, pede pros meninos, então, sentarem aí no chão. Temos imagens, sim, tá? De um momento de uma entrevista que uma... Eu fiquei sem graça porque essa pessoa deu em cima de mim. Vamos lá ver. Meu Deus! É ali, né? É ali, gente. É ali, gente. Ah, não. Como você está? Tô ótimo. Um pouquinho cansado. Acabei de chegar no aeroporto. Mas eu queria vir aqui. Tá com meus amigos. Tá curtindo esse festival. Eu sei que hoje não é o seu primeiro dia de Rock in Rio. Não. Todos que eu tava aqui no Rio de Janeiro, eu fui. Só que eu fui fazer um trabalho com a Carine Herrera lá na Espanha. Não foi, por quê? Ah! Ó, eu quase não falei. Qual o que você mais gostou até hoje, assim, do jornalista? Cara, Full Fighters foi muito especial. Porque... Eu tento não ajudar a Ana Clara, pra vocês estão ouvindo. Cara, eu sou de 5 anos de idade. Não, a música era muito falta aqui atrás. E eu preciso escutar no Full Fighters, porque as músicas estavam nos filmes de surf. Full Fighters. É um dos filmes mais marcantes da minha vida, trilha sonora. Eu amo Full Fighters. Então, tipo, ela marca muito. E eu tava num lugar muito especial. Tava ali no palco, do lado... O que é isso, gente? Da Anitta? Do lado do cara que toca a guitarra toda hora. Eu falo pouquíssimas coisinhas, né, gente? De vocês te passarem. Vocês te passarem. Como é que tu foi pra Ana? Como é que tu foi pra Ana? Tá te ignorando. Ó, por quê? Privilégio, gente. E é isso. Você viu que o tempo inteiro eu tentei te ajudar nessa sua entrevista com os clubes. Ajudar não. Você não só me atrapalhou, como você atrapalha as pessoas de casa ouvirem a entrevista. Mas não tem problema nenhum. Ah, mas aí o diretor que deixou o ponto aberto pra todo mundo ouvir. É verdade. Aí não é culpa nossa. É melhor do que fechar o ponto, né? Eu acho mil vezes de melhor, tá? Mas eu nunca pedi pra fechar o teu ponto. Mas eu não pedi pra fechar o teu ponto, meu anjo. Você exigiu, você exigiu, tá? Você exigiu. Eu não exijo nada. Quem exige coisas é você. Exige, porque eu tenho um programa de frente da fofoquinha que não tem nada, tá? Nossa, que gratuito! Que isso, Ana? Era do Edu. Mas pode beber também, Edu. E nem olhou na cara do Edu. Por que tu não olhou na cara do Edu? Porque a Ana não gosta da gente. Por quê? Não te gosto! Por quê? Vou até deitar. Porque a Ana Clara é uma pessoa da televisão, que é amiga das celebridades. E a gente fala mal de todo mundo. Não, não é pessoa das celebridades, gente. Gente, eu não gosto de falar mal das pessoas. Ah, eu também. Você nunca falou mal de ninguém? Não, mas não é isso. Não é isso. Eu não sou santa do paogo. No BBB você falava. Mas no BBB você falava. Não. Falava assim. Não é falar mal, é que eu não gosto de depreciar as pessoas, entendeu? Eu acho que as pessoas ficam chateadas. Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Claro! Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Você não grita comigo! Gente, calma! Tá bom? Tá? Você grita que tá falando com quem? Com o TED? Com o TED? Você nunca vai sair igual na Clara. Essa menina tem a educação. Você tá cuspindo a Clara. Tá? A gente vai sair hoje mesmo no After. Ai, que dor de cabeça. Você não é After! Ninguém quer ter After! Ninguém se aguenta mais se ver! E a Ana Clara foi fã de After o dia inteiro! Ninguém quer ver After nenhum! Ai, eu quero! Eu também quero, gente! Eu também quero! Gente! A gente vai dar! Espera! Espera! Você me deu uma treinada pra esse cycle do sangue. Ai, eu tenho uma besteira! Que isso? Que isso? Só tô atento aqui! Só tô atentando aqui! Só tô aqui pra Juliana! Pois é, gente! Só tô atentando aqui! Que legal, gente! Pula a a palavra da Julie! Vai lá, gente! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Deixa eu te pegar no pau. Que isso, Julie? A mulher é um soco nela! Desculpa, gente! Bateu, menina! Vai estar bem deinhada! Nessa live! Pelo amor de Jesus! Gente! Gente do céu, eu tô rindo com respeito. Que isso, velho? Mas assim, o que que eu tô dizendo? Jogarinha! Jogarinha, jornalista sério, não faz isso, não. Bateu na convidada? Gente, desculpa. Que absurdo, cara. Meu filho, que eu quero deixar bem no Brasil. Que as pessoas sonham muito com isso. É sério, é sério agora, é sério mesmo. Fala, blog, fala. É sério. A minha também. Gente, meninas, eu não acredito nisso que eu bati na ela, tá? Eu não tentei matar, desculpa. Eu não tentei matar a Júlia, tá? Em momento algum. Então, eu acho que a Júlia, ela tá fazendo gracinha aqui pra se aparecer. Ou ela não queria estar aqui no programa, só porque a Ana Clara tá do lado dela, tá? Vamos rever, vamos rever essa cena aqui, porque eu não bati na Júlia. Erre play, então? Coitada! Erre play, tá? Erre play, por quê? Eu quero ligar a vira lenta! Até aqui, olha ali. Tudo culpa do Edu. Foi tudo culpa do Edu. Bateu o próprio microfone, foi isso. Peraí, a Júlia bateu no próprio microfone. A Júlia, sim, ela mesmo se agrediu pra poder sair daqui, porque ela tá aguentando o cheiro dela na cara, tá? É isso, o cara daquela hora tem cheiro de azedo. Tá? É isso, como é? Não tem que usar o beijinho de novo. Ah, bota da minha maquiagem, socorra! Não, outra nojenta aqui. É a Júlia sangrando, é a Ana Clara com cheiro de azedo, outra aqui se cagando nas calças, gente. Não queria vir, não fala. E esse seu pé também aí, não tá nada gostoso. Olha só, o Ted beijou. Não, banho de Ted? Não, foi um transeunte. Gente, tô chorando, socorro. Tá chorando, eita, Foquinha, desculpa. Gente, não foi minha intenção machucar a Júlia, não é pra ninguém ficar chata. É, agora fica do lado da Júlia não, tá? E Júlia se recupera logo também, que você vai voltar, tá no contrato. Eu vi, eu fiquei passada. É, você viu, né, Foquinha andando super em cima. Não, não dá em cima. Olha a Ana Clara querendo tirar a atenção dela. É, peraí. Eu vi você, mas isso é verdade, eu também vi a Foquinha andando em cima do Ted. Caramba, deixa eu falar. O Ted todo sem graça, tá? Que mentira! Deixa chipar, deixa chipar. Ah, porque quando colocaram você na camisa com o Ted, ninguém ficou sem graça. Não é blogueirinha. Quando você deitou aqui no colo dele, a gente ficou tudo bem. Vamos ver esse momento, vamos ver esse momento. Que o diretor quer vários momentos agora, aqui. Olha lá. Não, pode dar uma olhinha de casal. Apesar dessa brincadeira… Não, não. Serinho, não. Serinho, 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 serinho. Então a gente pode deixar pro final da live. Cadê as mãos da blogueirinha? Ah, estavam em outro lugar. Ela contou pra gente depois. Eu vou te falar um negócio. Eu tinha acabado de sair do hospício e me colocaram numa camisa de força, tá? E o Ted tava ali junto com ele, porque ele é fiel. Mas por que você foi pro hospício, se você não é louca? Porque eu tava junto com você. A pessoa vem aqui e parece que não quer estar aqui. Eu vou falar por você. Por mim não, Edu. Por mim não, tá? Eu acho assim, se você não quer vir aqui, você não é obrigada a vir. Se for pra você sentar aqui e não desenvolver um assunto, você não venha. Para que a Ana Clara tá quase levantando. Para que a Ana Clara tá quase levantando aqui. Eu não assisti, eu não assisti. Não assistiu por quê? Eu tava trabalhando, Aminho. Ué, mas tá lá salvo. Ah, não. Ah, não. Ah, não? Você vai ver no final do programa, tem uma surpresa. Eu espero que você venha preparado, tá? Porque não é porque a Ana Clara que não vai aparecer, não, tá? Gente, agora também chegou a minha vez. E eu queria muito, gente, falar com vocês, pra vocês não desistirem dos sonhos de vocês. Então, se tem uma pessoa hoje que eu tenho que agradecer, é a mim mesma, tá? Então, muito obrigada, Blogueirinha, por tudo. Porque se não fosse por você, correndo atrás dos seus sonhos, lá no seu condomínio pequeno, lá em Los Angeles, hoje isso aqui não seria nada. E eu realizei um grande sonho, que eu sou a primeira Blogueira a estar aqui no Rock in Rio! Obrigada, gente, obrigada a todo mundo, obrigada, que isso? Obrigada Multishow por tudo, gente. Obrigada aos meus bêbados, gente, que estão aqui, gente, foram incríveis também. E eu quero alguma coisa pra vocês, gente. 2020, é 2021? 2021. 2021 tem mais Rock in Rio! Eu vim com essa novidade pra vocês. E é por isso que a gente vai encerrar agora, cantando a música do Rock in Rio! E é por isso que a gente vai encerrar agora, cantando a música do Rock in Rio! Muito obrigada a todo mundo, gente! Esse é esse grande elenco aqui de Malhação, porém alguns são feios e nem todo mundo é bonito. Gente, muito obrigada por tudo, eu amei fazer, gente, programa com vocês, tá bom? E agora a gente vai cantar minha música, não, minha música! Gente, agora a gente vai cantar minha música! Gente, agora a gente vai cantar minha música! Chega, acabou, acabou! Chega, agora a gente vai cantar minha música! Tutu pom, tutu pom, tutu pom... Tutu pom, tutu pom, tutu pom, tutu pom! Vai, aprende! Tutu pom, tutu pom, tutu pom... Tutu pom... Nossa, que animação, gente! Que bacana! Vamos pra música do Rock in Rio que... Eles vão ficar mais animados. Se a vida começasse agora E o mundo fosse um passo de vez Ei, Tana Clara, não decorou, não? De cantar De selar E viver Você é cantora, canta? Rock in Rio Bronze in Rio Obrigada, gente, tchau! Foca no meu rosto pra encerrar o programa Já que é meu Então o programa só acaba no meu rosto